Boa noite, Chico. Tudo bom? Oi, Fernando. Conheci seu canal tem pouco tempo e uma coisa que eu gostei bastante é como você dá um foco muito grande para a segurança sobre a moto. E eu estava querendo uma dica de uma moto para comprar até 20 mil. Uma coisa que eu reparei é que a maioria tem no máximo ABS na roda dianteira. E aí queria até a sua opinião se às vezes vale a pena segurar um pouco, esperar uns 25 mil ou até mesmo 30 mil. Para comprar uma que tenha freio ABS nas duas. Muito obrigado pela atenção. Um beijo, Fernando. Com certeza vale, entendeu? O freio na roda dianteira ABS já salva a vida. Não importa. Tendo ABS, porque o que freia a moto mesmo, Fernando, é a roda dianteira. Por isso que a ABS está na roda dianteira. Mas, por exemplo, no vídeo que eu lancei hoje, hoje eu lancei um vídeo da minha Interceptor. Eu estava pilotando com a Interceptor ontem. E eu publiquei hoje de manhã o vídeo. E no vídeo vocês percebem que tem um carro na frente de um outro que estava na minha frente. Ele freia abruptamente. E o carro que está na minha frente ele freia. E eu freio também. Mas eu freio com o traseiro. Então eu falei, ó galera, senti aqui o pedal acionando aqui o ABS. O pedal vibra, né? E eu acionando o ABS rapidamente. Porque eu sempre utilizo o freio dianteiro, mas eu uso combinado, de forma combinada. Freio dianteiro com o freio traseiro. Sempre. Eu sempre uso. Independente de eu ter ABS, né? Eu sempre uso de forma combinada. Para poder melhorar a frenagem. E é bom, sempre ideal você ter freio nos dois canais. As motos da Royal, todas as motos têm freio ABS nos dois canais. A Dominar 400 já tem. A FZ25 já tem nos dois canais. CB300F nos dois canais. Mas geralmente as motos de menor cilindrada, que tem ABS, eles colocam em um canal que é na roda dianteira. Com exceção da incrível N-Max. Que é uma scooter que desde o seu lançamento está nos dois canais. Que é maravilhosa. Então vale a pena, se você tem condição de esperar um pouco mais para pegar uma moto com ABS nos dois canais, faça. Mas, se você não tem como esperar e tem uma grana limitada, só pelo fato de comprar uma moto com ABS num canal já vai salvar a tua vida. Beijo, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.